Fala aí pessoal, hoje a gente está fazendo uma pescaria de piapara e a gente está usando filé de frango. Esses filés já foram tirados em forma de bife, para vocês terem uma ideia da espessura dele e agora a gente vai começar a cortar em tiras conforme a gente for precisando. Com o escador que a gente fez, vamos pegar os espetinhos do escador e atravessar o filé de frango, tentando distribuir ele da melhor forma possível. Depois com o anzol, vamos passar esse anzol entre as duas hastes, dá para perceber bem ali, e atravessar e puxar para baixo a linha, certo? E com um elastricô vamos começar a amarrar. É importante dizer que para a pescaria de piapara, eu estou aprendendo agora também a pescar piapara, melhorando as minhas técnicas aí com o pessoal da equipe aí. Quando você põe a isca na água, ela não pode girar. Então, se girar, a piapara dificilmente vai entrar. Bom, demos algumas voltas aí e vai prendendo esse elastricô aí que é usado na pesca de praia para prender camarão e outras iscas. Então dá um tanto de volta, não precisa apertar muito, é só para fixar realmente a isca no anzol e num tanto da linha. Aí é só puxar, ó, ó, como é que vai ficar. Beleza, pessoal? Vamos ver o resultado do que que vai acontecer com essa isca aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL